Oi gente, então esse é um vídeo de alguns produtinhos, na verdade eu não consegui nomear direito, na verdade não são produtos nem acabados, porque não são só vasilhas finalizadas, tem também vasilha que terminou, mas não é só isso, não são favoritos, porque na verdade tem algumas coisinhas que eu não gostei, e eu vou comentar com vocês, mas enfim, são alguns produtinhos que eu estou usando no momento, uns que nem tanto, alguns que acabou e que eu pretendo usar de novo, mas vamos lá para não ficar muito gigante. O primeiro que eu quero falar é esse autobronzeador, eu na verdade comprei, fui numa loja, perguntei de um autobronzeador, um autobronzeador que eu sempre usava era o da Dove, e aquele eu acho que nunca vai existir um autobronzeador tão bom quanto o da Dove, mas ele, acho que acabaram com ele, acho que a Dove saiu de linha por algum motivo, e eu não encontro mais aquele autobronzeante da Dove, autobronzeante, autobronzeador, acho que é do mesmo. E enfim, eu achei esse aqui, dessa Ness Profissional Spray, tem um cheiro muito gostoso, e ó, é autobronzeador aerosol, esse aqui. Assim, primeiro que eu acho, ele vem com 85 gramas, o peso líquido dele. Eu acho, primeiro que não rende, sinceramente, eu não acho que renda isso aqui. Se você precisa de um autobronzeador para o corpo inteiro, meu, não vai dar certo, porque ele não rende. Eu estou usando, eu preciso só para o meu rosto, então, tecnicamente, estava certo, né, só para o rosto, então, desse tamanho, né, só que tampouco dá uma diferença tão grande. Por que eu preciso, gente? Tá bem, porque eu tampouco sou uma pessoa que gosta de ficar super bronzeada, agora no inverno, eu gosto de ter só uma corzinha para não ficar muito pálida. Então, para mim, tá bem, mas igual não rende, assim, eu uso uns 3 dias para ficar com uma corzinha mais ou menos, assim, e olha que não fica bronzeado, fica uma corzinha mais ou menos, e não rende, e já, pelo que eu notei aqui, acho que já está menos da metade, eu usei bem pouco, então, assim, não vou comprar de novo. Sinceramente, esse Ness para mim não funcionou, não rende, e fora que não deixa uma cor, sabe, te obriga a usar várias vezes até você chegar na tua cor, e te obrigando a usar várias vezes acaba, e não rende, entende? Então, não compraria de novo, comprei, mas não vou comprar de novo, vou buscar alguma outra coisa. Não me lembro o quanto que eu paguei nele, filho, eu ia falar filho. Não me lembro o quanto que eu paguei nele, gente, sinceramente. É, próximo, esse creminho, esse creme da Vitória Secrets, que é Body Lotion, né, Ele é Enchanté Apple, gente, é muito cheiroso, e eu estou usando muito, e deixa a pele muito gostosa. Ele já está, ele rende pra caramba, porque eu uso no corpo inteiro, e assim, faz bastante tempo que eu estou usando, e ele ainda tem bastante, então rende, tem um cheiro maravilhoso, e assim, super recomendo. Primeira vez que eu usei a Vitória Secrets, nunca tinha usado antes, nenhuma Body Lotion da Vitória Secrets, e gostei bastante, vou usar, o próximo com certeza eu vou comprar alguma coisa do tipo, é, baunilha, porque eu adoro baunilha, então, mas esse aqui é muito cheiroso, amém. Olha esse aqui. Tá, o sol pegou bem na hora quando eu mostrei pra vocês. Bem, vamos lá. Esse da Ecos, é um Lip Balm, que eu estou usando muito. Gente, é muito gostoso, é da Ecos. Eu acho que tem de cores também, eu comprei assim, porque eu queria que a Elisa usasse também, agora no inverno. Então, ela também usa, é tipo um Lip Balm, de hidratar, sabe, é da Ecos. É muito gostoso, eu deixo sempre na minha bolsa, então, super uso e super recomendo. Deve ter alguma coisa com corzinha, com certeza, mas eu não ligo muito não, eu prefiro assim. E daí a Elisa também usa, então fica de boa, é da Ecos. Seguindo também da Ecos, um creminho de mão, o cheiro é de melancia, gente. E é tudo de bom, é muito bom ter esses creminhos, essas coisas na bolsa, e é pequeno, né. Então, assim, isso aqui você pode colocar em qualquer bolsa, você já tem um creminho de mão que é super cheiroso e um Lip Balm. Então, assim, gosto muito da Ecos por causa disso, além de ser produtos bons, cheirosos e tal, é super fácil de levar. Então, assim, gosto. E esse aqui é muito bom, esse cheiro, ele tem um cheiro de melancia, com melão. Ai, muito. A Elisa também gosta. Gente, essa loção eu já mostrei pra vocês, é uma loção tônica facial natural, é da Arte dos Aromas, que eu comprei pela internet, é completamente orgânica e eu uso muito, gosto muito. Ela tá até assim porque o meu banheiro tá úmido, então o negocinho dela fica saindo, tá vendo? Mas é muito boa, ó. É esse aqui. Se não me engano, eu fiz um vídeo sobre ela e sobre outros cremes orgânicos também. Então, é da Arte dos Aromas, loção tônica. Geralmente, eu demaquilo o meu rosto com óleo de coco. Então, eu tiro toda a maquiagem com óleo de coco, aí eu passo a loção pra tirar o oleoso que fica, né. Quando eu tiro com óleo de coco, meu rosto fica bem oleoso. Então, eu tiro com essa loção aqui, tônica. Então, é ótimo. Eu limpo o rosto todo com coisas orgânicas. Com óleo de coco e com essa loção tônica orgânica. É da Arte dos Aromas, tá, gente? Gente, dura o resto da vida, assim. Não é um produto caro, eu lembro que eu não... Eu não lembro quanto eu paguei, mas eu lembro que eu não gastei muito e dura muito. Então, super recomendo. Tem na internet pra comprar. Vocês colocam lá, loção tônica facial, Arte dos Aromas. Pronto. Vai ter vários sites aí pra você comprar. E eu não lembro... Eu tô falando isso porque eu não me lembro o site que eu comprei. Eu lembro que eu comprei na internet e faz algum tempo, mas não lembro o site. Por isso que eu tô falando. Esse aqui eu comprei junto. Também durou bastante. E isso aqui, esse já acabou, infelizmente, da cativa. É um creme facial de óleo de café, pisalis e araucária. Esse acabou, realmente. Eu usei bastante. O cheiro é bem forte, mas assim, hidrata muito. E é orgânico também. Ó, é da cativa. Eu comprei no mesmo site desse, da loção tônica. Ou seja, eu não me lembro qual site que era. Mas eu lembro que não é um produto caro. É orgânico. Ó, 75% de produtos orgânicos e rastreados. Então, assim, tem o mínimo possível de químicos. São ingredientes naturais. Então, assim, adoro. Sempre colocava de manhã ou de noite. Então, assim, hidratante facial. Muito bom. Eu lembro que eu comprei e paguei pouco. E eu lembro que... E durou. Rendeu bastante. Então, assim, vou com certeza comprar de novo. Gente, eu falei, acho que desse óleo da Garnier Fruit, super óleo 8. É tudo de bom nessa vida. É muito bom. Assim, pras pontas ressecadas, é ótimo. A questão é que eu tô procurando um substituto natural. Porque ele é cheio de química, né? Apesar dele ser low pool, ele é cheio de químicos. Não importa se só low pool, pra mim, pelo menos. Ele tem que ter o mínimo de química possível. E ele tem muita química. Então, eu busquei algum produto mais natural possível. Achei. Achei esse óleo de babosa numa farmácia. Da Pepilon. Esse óleo de babosa pro cabelo. O cheiro, gente, não me agradou. Não é o meu tipo de perfume. É bem perfumado, mas não é o meu tipo de perfume. E assim, tem que passar bem pouquinho. É um, sabe? Porque ele não é igual esse que penetra. Que o óleo penetra e não fica oleoso. Pelo contrário, ele fica oleoso. Então, tem que passar bem pouquinho. Espalhar bem no cabelo pra que não fique oleoso. Ele não é low pool, esse óleo. Ele tem parafina líquida, mas também é só. O único químico que ele tem é parafina líquida. E mais nada. Então, eu optei pelo menos químico possível, que era esse. Que era, né? Mas eu ainda estou buscando. Na verdade, não me agradou muito. Justamente porque o óleo, ele não penetra. Ele fica. E às vezes, quando eu erro um pouquinho na quantidade, já fica todo oleoso. Eu já tenho que lavar todo o cabelo. Porque eu não gosto. Detesto cabelo oleoso. Então, eu não gostei por causa disso. Porque esse óleo, ele não penetra, sabe? Então, realmente não vou comprar de novo. Vou usar até encontrar algum, né? Eu estou procurando um óleo capilar completamente natural, orgânico. Uma hora eu encontro, eu conto pra vocês. Esse aqui eu não gostei por causa disso. Porque não penetrou. E então, não me serviu muito. Já todos finalmente, gente. Gente, eu ganhei um presente de uma amiga minha de São Paulo. Que me dá presentes lindos. Adoro os presentes que ela me dá. Ela sim me conhece. E ela sabe exatamente o que comprar. Ela me deu esse kitzinha da Benefit. Ó, assim, eu não sou de usar muita maquiagem. Vocês me conhecem, né? Mas esse kitzinho é tudo, tudo de bom. Eu sempre uso. Às vezes eu estou afim de usar tudo. Às vezes eu só uso corretivo. Ele vem com... Deixa eu mostrar pra vocês. Ele vem com esse primer. Aí ele vem com base. Aí ele vem com dois corretivos. Ele é médio, tá, gente? A cor dele é médio, ó. Ele vem com dois corretivos e o pozinho. Então, o primer, a base, os dois corretivos e o pozinho. Às vezes eu uso o prime e a base, o corretivo. Às vezes eu uso tudo. Às vezes eu uso só esses dois. Às vezes, enfim, depende do meu humor. Mas assim, sempre uso. Alguma coisa desse kit, todo dia, eu sempre uso. Então, assim, muito bom. Eu não sou de usar base sempre. Mas, vira e mexe, eu acordo com vontade de usar base. Então, eu uso. Então, assim, eu sempre estou usando alguma coisa desse kit ou o kit inteiro. Então, assim, super recomendo. E adoro. E é um kit que dura também, gente. Apesar das coisinhas serem pequenininhas, ele dura muito, sabe? É muito legal. Da Benefit. É a Natália que me deu. E olha, tudo de bom, Natália. Obrigada. E é isso, gente. Esses são os produtos que eu estou usando. Tem algumas coisas que já acabaram. Algo que acabou e eu não vou comprar mais. E eu falei o motivo. E tem de tudo, né, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.